A gente fala muito de coronavírus, mas tem cada vírus aqui que eu vou te contar. 7 horas e 9, temos aqui uma boa notícia falando nisso, 7 horas e 9 minutos. 15 dias após a divulgação da confirmação do primeiro caso de coronavírus no estado de Sergipe, os números revelam para a nossa felicidade uma certa estabilidade. Nós precisamos de boa notícia também, essa estabilidade, a situação, claro, é de alerta, não é nesse momento que você vai relaxar agora não, pelo contrário, sempre alerta. Vamos conferir, reportagem 710, Cláudio Rocha, Claudião Irmão, balança, balança aí. 15 dias após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 em Sergipe, os dados apresentados pelas autoridades na área de saúde mostram uma estabilidade. O boletim atual indica que das 192 notificações, 148 foram descartadas e 26 casos estão em investigação. No estado, 18 pacientes foram infectados. Aracaju tem o maior número de casos confirmados, 15. São dois em Própria e outro em Nossa Senhora da Glória. A situação é de alerta. É alerta porque a gente continua com o vírus circulante, as medidas que têm sido tomadas e adotadas pelo governo e pela prefeitura, elas têm demonstrado um certo efeito positivo, porque nós não tivemos, tem mais ou menos três dias que nós não tivemos aumento do número de casos, mas a gente continua em alerta, deve manter o isolamento social. A ideia é que nós tenhamos 350 leitos nesse primeiro momento, sendo 250 leitos clínicos e 100 leitos de UTI, com a possibilidade também, dependendo de como se comportam os novos casos, a construção de considerados hospitais de campanha, isso o governador está estudando essa possibilidade. Em 14 de março, veio a confirmação do primeiro caso, uma mulher de 36 anos, proveniente da Espanha. Dois dias depois, mais quatro confirmações. Já no dia 18 de março, mais um registro. E no dia 20, mais uma confirmação. No dia seguinte, foram três casos. Já no dia 24, ocorreu o maior número de confirmações, cinco casos. No dia seguinte, o registro do primeiro caso de transmissão comunitária em Aracaju. E nesta segunda-feira, mais duas pessoas foram confirmadas com a Covid-19. Desses pacientes, nove têm idade entre 50 e 78 anos. Os outros têm idade entre 20 e 44 anos. São três pessoas, duas delas com idades acima de 60 anos. E por conta disso, requer um pouco mais de cuidado. Sendo que um deles, por ter uma idade mais avançada, ele realmente tem um quadro mais delicado, de necessidade de um suporte maior. O outro paciente, um paciente mais jovem, de 41 anos, ainda continua na UTI. Ainda vinha apresentando algum quadro que necessitava permanecer na UTI. Esperamos que ele consiga se recuperar o mais rápido possível. Tanto o governo do estado, quanto a prefeitura de Aracaju, afirmam que seguem tomando medidas para dar assistência aos pacientes já em tratamento e para atender os possíveis novos casos. O decreto feito pelo governo do estado vai até o dia 17 de abril. Enquanto isso, o estado está avaliando novas medidas, mas seguem todas aquelas orientações de evitar aglomeração. Está proibido movimentação com aglomeração de pessoas. Também fechamento parcial do comércio, sendo que alguns órgãos considerados como essenciais permanecem abertos e aquilo que não é essencial permanece fechado. A COVID-19 é transmitida pelo ar ou por contato pessoal com gotículas de saliva, espirro, tosse, secreção e contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, ou ainda contato com objetos ou superfícies contaminados. Após a contaminação, os sintomas aparecem entre 2 e 14 dias. O paciente apresenta febre, tosse e dificuldade para respirar. Esse é um problema que é individual também. A doença é passada de pessoa a pessoa. Então é fundamental que a pessoa tenha consciência de que uma vez ela gripada, uma vez ela acometida, ela precisa evitar a transmissão para a pessoa que está com ela, próxima a ela. Então, nesse momento que a gente precisa que as pessoas fiquem isoladas, elas fiquem em suas residências, para que a gente evite a transmissão pessoa a pessoa e com isso nós sobrecarreguemos o nosso sistema de saúde, principalmente no que diz respeito às pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas idosas e as pessoas com doenças crônicas associadas. É importante que a população tenha essa consciência e cada um possa fazer a sua parte. Correndo, correndo, 7 horas e 15 minutos.